Agora sim. Olá pessoal, bom dia a todos, vamos iniciar nossa aula ao vivo, quero mostrar o meu dicionário jurídico, o professor Júlio aqui, que vos fala, ele tem aí mais 27 livros publicados com muito carinho e amor para você, tá? Então tem o Direito Imobiliário de AZ, da JH Mizuno, tem também o Vademec Imobiliário Registral, Advogado Imobiliário de Sucesso, Direito Imobiliário Descomplicado, Manual de Prática em Direito Imobiliário, Covid-19 e os reflexos no Direito Imobiliário e essa última obra é essa aqui, o dicionário jurídico do professor Júlio, olha que legal, ele fala com a capa amarela para tirar o olho gordo, não é isso? É um dicionário que você tem em cima da sua mesa, na sua estante, tanto para você passar em concurso público na UB e para atuar na prática, fico muito contente de ver que alguns juízes, alguns desembargadores já adquiriram, o professor acompanha na sessão do TJ, viu o nosso desembargador consultando o meu dicionário, então fico muito feliz, tá? Ficou muito bom, muito legal, fiz com muito amor e carinho para você, tá? Fruto de mais de 3 anos de trabalho, vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre os contratos imobiliários, nós temos no Brasil vários contratos, o Direito Imobiliário é um ramo que realmente é um segmento do Direito Civil, assim como o Direito Família, assim como o Direito o Direito Médico, o Direito das Sucessões, o Direito Imobiliário é um segmento do Direito Civil, e o Direito Imobiliário, ele é multidisciplinar, então nós usamos vários outros conceitos de outros ramos, como Direito Penal, Direito Consumidor, Direito Registral, Direito Notarial, Administrativo, Constitucional, esse ramo nós usamos os contratos tipificados em leis, como a Lei do Climato, como a Lei da Alienação Fiduciária, como a Lei do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, o contrato de adesão, e usamos também os contratos previstos no Código Civil, os contratos em espécies que são vários, mas aqui no Direito Imobiliário nós temos vários outros contratos que são tratados como contratos atípicos ou tipicamente de Direito Imobiliário, ou seja, são contratos próprios de Direito Imobiliário, quais são esses contratos, professor Júlio? São vários, compra e venda, pagamento à vista, acima de 30 salários mínimos, o ideal é que eu faça a escritura pública para que eu consiga registrar no cartório de imóveis, tem a promessa, tem o compromisso, são contratos já tipificados e conhecidos. No Direito Imobiliário existe um contrato chamado Contrato Preliminar, é o contrato só para fechar o negócio, é um contrato de duas folhas, duas laudas, só para fechar o negócio, mas aí vem as sessões e nós vamos aprofundar os estudos nas sessões. A primeira sessão que eu quero chamar a sua atenção é a sessão de Direitos Possessórios e Afins. Quando eu compro um imóvel irregular, esse imóvel que não tem registro, ou pelo menos quem está me vendendo ou não tem o registro, eu posso fazer isso, isso é legal, não tem nada de absurdo, nada de abusivo, mas eu tenho que fazer o contrato correto. E o nome do contrato correto é a sessão de Direitos Possessórios, sessão de Direitos Possessórios e Afins. Esse é o contrato correto. Toda vez que eu compro um imóvel irregular, sem registro, é sessão de Direitos Possessórios e Afins. Fique atento. Esse contrato é com base no enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, que trata a posse como um direito autônomo, um direito sui gênesis, um direito que, de fato, é totalmente diferente de qualquer outro direito. Enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. Tanto é que a posse eu posso comprar, posso vender, aposso o imóvel irregular, posso declarar no imposto de renda, posso doar. Então olha a posse como é tratada diferente do que a gente aprende na graduação. Vamos lá. O segundo contrato que eu ia falar com você é a sessão de Direitos Hereditários. É possível, sim, eu vender os meus direitos hereditários, ou todos os herdeiros vendendo os direitos hereditários, sem fazer o inventário. É totalmente possível. A orientação, diferente da sessão de Direitos Possessórios, que eu posso fazer por escritura pública ou instrumento particular, a sessão de Direitos Hereditários, o ideal é que você faça através de escritura pública. De escritura pública e também com a anuência de todos os herdeiros. Ou ainda, também vale a pena lembrar, comprando de todos os herdeiros, tá? Porque existe algo que se chama Direito de Preferência, lembrando que o Direito de Preferência é limitado até o registro do formal de partilha. Passou daí, cada um vende para quem quiser, tá bom? Então, dois contratos importantes, sessão de Direitos Possessórios, sessão de Direitos Hereditários. Muitas vezes não são contratos estudados na graduação, infelizmente, né? Nós não aprendemos a advogar na graduação. E volto a falar, é um tema muito focado no Direito Mundial, por isso eu bato na tecla, quem faz tudo não faz nada, nós temos que estudar o ramo e se aprofundar, senão nós corremos o risco de errar, errar feio e prejudicar o nosso cliente. Seja especialista, hein? Então, sessão de Direitos Possessórios tem o objetivo, sim, de vender a posse, o imóvel regular, vender ou comprar. Lembrando que eu posso alugar o imóvel mesmo que tem na posse, tá lá na Lei do Inclinato, Lei 8.255. Quem pode alugar? Quem pode ser o locador, proprietário ou o possê, ok? Quando eu falo de sessão de Direitos Hereditários, então, é uma opção que eu tenho, não quero fazer o inventário, eu faço isso, faço vendo a sessão de Direitos Hereditários. Nada impede também fazer um compromisso de compra e venda, fazer o inventário e depois fazer a transmissão. Então, existem outros meios, mecanismos também de vender a aliança, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, gente. Muito obrigado.